Olá pessoal, namastê a todos, muita paz. Professor, o que são contatos de 4º e 5º grau com os seres extraterrestres? Então, na década de 50, quando a Força Aérea Americana criou um projeto para pesquisar fenômenos OVNIs, ela contratou um cientista, um astrofísico, para ser o seu consultor técnico nessa área. E esse consultor se chamava J. Alan Hynek. E a Força Aérea criou um projeto de pesquisa chamado Blue Book, o Livro Azul, que até o History Channel fez um seriado com duas temporadas. Quem assistiu sabe o que eu estou falando, quem gosta de ufologia já deve ter assistido. E vai saber quem era o Hynek, aquele astrofísico, que esteve no Brasil duas vezes, três vezes até ele esteve aqui. Eu estive com ele, conversei bastante com ele. Agora ele já faleceu, infelizmente. Na década de 80, ele esteve no Congresso Internacional do Brasília, eu estive lá também. Nós somos astrofísicos, somos da mesma área de pesquisa. E o Hynek, nesse projeto Blue Book, ele construiu uma metodologia de pesquisa ufológica. Uma metodologia. E ele inventou o chamado Close Encounters. Oh! Inclusive, na década de 70, 73, se não me engano. Não, 73 não, 76 ou 77, foi lançado aquele famoso filme do Spielberg, Close Encounters of Search of Kind. Isso é inglês, né? Olha que foda aí. Contatos imediatos do terceiro grau. Naquela época, ninguém sabia o que significava isso. Aqui no Brasil, nem os ufólogos sabiam direito. E essa era uma classificação, né? Então, o Hynek classificou as suas pesquisas como contato de primeiro grau, contato de segundo grau, de terceiro grau e contato de quarto grau, de porão no quarto grau. Então, contato de primeiro grau é apenas um avistamento de uma luz fazendo evoluções estranhas no céu que não seja nada conhecido pelo ser humano. Uma nave humana, um objeto humano, não é planeta Vênus, planeta Vênus fica paradinho lá, tá? Algum que está se deslocando de forma estranha, fazendo zigue-zague no céu, né? Já é desconfiar que é um OVNI, objeto não identificado, voador. Contato de segundo grau é quando uma nave pousa e ela deixa marcas físicas no chão, do tripé, queimadura de capim, tal, provando que ali esteve um objeto estranho pousado naquele lugar. Se pesquisa a natureza da queima, se tem radioatividade no lugar, um monte de coisa. Já o contato de terceiro grau, classificado pelo Heineck, é quando uma nave pousa, o ET sai da nave, o tripulante sai e tem contato com alguém aqui fora, tá? Tem contato com alguém aqui fora. Ou de quarto grau, e isso é o que aconteceu no filme, né? A nave pousou no final e os ETs desceram da nave e teve contato com todo mundo ali, mas... Spielberg ficou muito com medo, ficou morrendo de medo de colocar palavras na boca do ET, sabia? Por isso, é, ele não sabia o que o ET vai falar, é tudo especulação. Então, você vê que eu soltou com os sinaizinhos ali, aquela babaquice toda, e o ET não falou nada. Aí só um indivíduo foi para dentro da nave. Quando o indivíduo vai para dentro da nave, a gente chama contato de quarto grau e volta para contar a história. Esse contato de quarto grau, ele pode ser dividido em dois níveis. A abdução, que o indivíduo é levado à força para o ET, sem querer, ou um contato programado, né? Amigável, o ET desce, conversa com você, toca umas ideias, convida você para dar uma volta no disco voador, e você vai. Tá? Não é boa. É um contato físico, tudo físico. Agora, já o contato de quinto grau é uma nova vertente que surgiu na ufologia, né? Na década de... Bem lá no começo também já existia tudo isso, eles chamam os contatos paranormais, parapsicológicos com os ETs, que envolvem médiums, sensitivos, paranormais, envolve a religião, envolve espiritismo, envolve a Umbanda, envolve tudo isso. E eu, talvez, fui o primeiro cara a escrever um livro sobre o assunto na década de 80. Eu escrevi um livro chamado Contatos na Ufologia Psíquica, Contatos de Quinto Grau. Já, anterior em meu livro também, o general Moacir Uchoa, o grande ufólogo brasileiro, né? Escreveu um livro, a parapsicologia e os discos voadores. Falando casos, contando casos de interação entre sensitivos, médiums, com inteligências extraterrestres. Então, é importante que a gente inclua... Então, isso causou uma divisão na ufologia fantástica. A gente tem que ter muita... Só ufologia casuística, só caso, o disco adolesceu, raptou, abduziu. E quando envolveu essa questão psíquica, mediúnica, a ufologia se dividiu. Que tinha aqueles, agora foi religião, agora entrou espiritismo, então, tudo na ufologia virou uma salada de... E até hoje, a ufologia no mundo está dividida entre ufologia casuística e essa esotérica espiritualista envolvendo a parapsicologia, ok? Então, é isso. Namastê. Namastê.